O programa a seguir tem classificação indicativa livre. A criação de jogos eletrônicos é um processo que articula a experiência de diferentes profissionais envolvidos na construção de um produto voltado para o entretenimento, que em alguns casos também possui caráter educativo. Nesse segundo cenário, a articulação de uma equipe interdisciplinar é essencial para que os objetivos educacionais dos desenvolvedores sejam atingidos. A proposta apresentada na tese de doutorado da Michele Aguiar, do Programa de Pós-Graduação em Design da UFPR, oferece um modelo auxiliar ao processo de design de jogos digitais educacionais e esse é o tema do Em Tese, que começa agora. Nós voltamos em breve. Junto com a Michele, nós também recebemos no nosso estúdio o professor André Bataiola, do Programa de Pós-Graduação em Design e que orientou a pesquisa da Michele. Muito obrigada pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindos na Em Tese. Então, para a gente começar a nossa conversa, professor, para entender um pouco, na verdade, desse cenário que cerca a pesquisa da Michele e a relação com os jogos digitais, quais são as características dos jogos educacionais que fazem com que eles sejam diferentes de outros tipos de produtos dessa área? Para te dar essa resposta, eu vou recorrer a um exemplo que no fundo é uma animação, um trecho de animação que ficou famoso na área de design de jogos educacionais, que é uma cena em que o Bart Simpson entra numa feira de exposições e ele pega uma espécie de uma espingarda e ele começa a atirar, tem um mapa dos Estados Unidos e ele começa a atirar nas capitais dos estados. De repente, num determinado instante, ele para e fala nossa, isso é um jogo educacional, eu estou prendendo a capital dos estados. Ele joga a arma. O que quer dizer? Por que a resposta está baseada muito nesse exemplo? Porque um jogo, ele nasce para ser divertido, ele deve se entreter. E nessa ideia de você conciliar com o aprendizado, muitos jogos educacionais acabaram se tornando chatos. E isso criou um certo ranço contra esse tipo de jogo. Então, a grande dificuldade na hora que você desenvolve um jogo educacional e a principal característica é que ele deve, ao mesmo tempo, tanto te divertir quanto te possibilitar algum tipo de aprendizado. Michelle, na tua pesquisa, sempre está enfatizado os múltiplos perfis que compõem uma equipe que vai desenvolver os jogos digitais. E nesse sentido, então, qual é o papel de uma abordagem interdisciplinar, não só no design, mas também no desenvolvimento desses jogos? Bom, considerando os jogos educacionais, a gente tem uma relação diferenciada porque a gente tem que coordenar a relação de entretenimento com a relação de aprendizagem. Então, na questão do entretenimento, já existe toda uma relação que envolve ali profissionais de design, mas muito mais programadores, game designers, que já existe essa dinâmica que já funciona muito bem no mercado. Mas aí você precisa dinamizar isso com a entrada de um outro perfil de profissional, que no caso seria alguém que desenvolve conteúdo e que tem o domínio sobre a questão do aprendizado. Que por mais que a gente tenha game designers muito criativos, designers muito criativos, programadores e artistas talentosos, eles não têm o total conhecimento do conteúdo a ser ensinado ou a ser abordado para que alguém aprenda a partir dele. Então, é necessário ter essa dinâmica interdisciplinar, não apenas sobre a construção do jogo, mas sobre como esse conteúdo de aprendizagem vai ser apresentado para o aluno e mediado pelo professor muitas vezes. Então, tem que trazer essa dinâmica interdisciplinar com outros profissionais, além daqueles do mundo dos jogos. Porque então esse perfil diverso dos profissionais, ele vai acabar resultando num produto de maior qualidade que atinge os objetivos propostos. Sim, isso mesmo. E, professor, a pesquisa da Michele, ela faz uso da Design Science Research, que é um método da área do design. Se eu puder explicar um pouco no que consiste, em linhas gerais, esse método, e daí você, Michele, articular um pouco como que você usa essa metodologia na tua pesquisa. Perfeito. Existem vários tipos de métodos que a gente pode utilizar em uma pesquisa. Usualmente, se você pensar nos métodos tradicionais, que é baseado em uma hipótese, e a comprovação da hipótese, que está muito associada a fenômenos naturais, como ao estudo de fenômenos naturais, como na física, na química. Então, esses modelos, eles estão focados em explicar um fenômeno da natureza. No nosso caso, nós estamos muito mais preocupados em gerar um artefato. Então, o Design Science Research é um método que está mais associado a essa segunda linha. No fundo, no caso da pesquisa da Michele, ela elabora um método, desculpe, um modelo, ou um kit, para auxiliar na produção do design de um jogo educacional. Bom, complementando, então, como é que eu apliquei isso? O Design Science Research tem uma relação de pesquisa, em que você tem uma relação de ciência por meio do design, e todo o processo de design tem algumas etapas que são bem características. Então, eu peguei a relação da pesquisa por meio do Design Science Research, peguei a maneira como eu geralmente costumo trabalhar o processo de design, dividi em quatro principais etapas, né, e fui aplicando o desenvolvimento disso. Então, fiz todo o meu levantamento de dados, a partir disso comecei a construir minhas análises para propor o meu artefato numa terceira fase, e depois verificar como esse artefato, então, estava se comportando frente a um grupo de pessoas, no caso, de desenvolvedores. E na tua pesquisa, você ainda, você fala, né, que você faz uso de alguns processos co-criativos e ferramentas colaborativas voltadas para o desenvolvimento dos jogos digitais educacionais que estão vinculados ao design thinking. Acho que seria interessante, até por ser um termo que não é em português e que é do design, explicar um pouco no que consiste essa abordagem. Bom, o design thinking é algo que não... Ele surge no design, mas tem várias outras áreas de conhecimento que estão trabalhando isso muito, às vezes, muito mais que nós designers, isso é uma coisa para a gente pensar, mas é interessante porque é o pensar design. Então, eu tenho um problema e, a partir desse problema, eu preciso entender quem está envolvido nesse problema e propor uma solução para esse problema. Então, várias ferramentas que fazem pensar design são utilizadas, né, para que o problema seja apresentado e as pessoas consigam vê-lo como um todo e, a partir disso, começar a ter insights, ideias, né, todo um processo. Então, na ideia do design thinking, a gente parte de um problema que ele está ainda muito cru, a gente tem que ter uma imersão nesse problema, tem uma relação de empatia com quem vai utilizar, quem está dentro desse processo e aí a gente faz dinâmicas de design thinking, né, para pensar esse problema e construir, não apenas com as pessoas que são envolvidas no desenvolvimento, mas com as pessoas que a gente chama de stakeholders, né, do resultado do problema, enfim, para a solução do problema, em que a gente consiga, então, ver as perspectivas, né. Então, no meu trabalho, eu tento trazer a perspectiva do professor, que é quem vai indicar aquele conteúdo para o aluno, e do próprio aluno. Então, eles são envolvidos nesse processo de pensar o design para trazer uma solução para o projeto. E, nesse sentido, então, além do design thinking, você também vai articular no seu trajeto, da sua pesquisa, o design de aprendizado e o design instrucional. Como que acontece esse processo? Porque são perspectivas complementares e mais diferentes. Então, eu já, eu venho trabalhando com design de jogos desde antes de entrar no mestrado, isso já tem uma longa caminhada, desde 2005, né, e a dificuldade era sempre a comunicação entre os desenvolvedores e o conteudista. Então, muitas vezes o conteudista aparecia em determinado momento do trabalho, só dizendo que tinha que ser feito, às vezes ele não voltava mais, e, às vezes, quando ele voltava, daí ele tinha tido uma outra interpretação desse conteúdo que não condizia com o objetivo da aprendizagem. Então, assim, é interessante envolver o conteudista, o professor, dando feedback sobre a relação da aprendizagem. E aí eu me aprofundei na questão do design instrucional, que já é uma dinâmica, uma área do design, que aborda como apresentar um conteúdo que deve ser absorvido, apreendido por um usuário, por um aluno, no caso. E a questão do design e aprendizagem, que é um termo que está começando a ser desenvolvido, então eu me baseei numa autora chamada Flora Alves, e ela traz essa relação do design e de aprendizagem a partir do design instrucional, só que o design instrucional é muito fechado, e a aprendizagem a gente sabe que tem que ter dinâmicas muito mais envolventes, né. Então, eu trouxe essa questão da aprendizagem para que o designer que estivesse trabalhando a dinâmica de aprendizagem conseguisse traduzir aquilo do conteúdo de aprendizagem que vai vir do conteudista, de um professor, né, em termos de elementos que possam ser, então, trabalhados no jogo. E, então, daí nesse processo, né, de construção desse artefato de design, que vem a ser daí esse modelo auxiliar no desenvolvimento interdisciplinar desses jogos digitais educacionais, quais foram os maiores desafios identificados por você nesse processo? Bom, o desafio já vem, como eu disse, da minha experiência no desenvolvimento de jogos, porque, assim, quando o jogo é brifado, você faz todo um orçamento para desenvolver esse jogo, então você tem colocado lá uma série de profissionais, e, geralmente, mesmo num jogo educacional, o que a gente vê é que se foca muito mais na questão dos desenvolvedores, artistas, né, programadores, designers, e a questão de um conteudista, alguém especializado naquele conteúdo que vai ser abordado no jogo, ela fica como se fosse um cliente, e ele não é cliente, ele é a parte importante do processo, ele tem que ser um profissional contratado, um profissional que está dentro da equipe. Então, nesse caso, a minha maior dificuldade foi conseguir fazer com que as pessoas vissem esse conteudista, esse especialista de conteúdo, como parte integrante do processo mesmo, ele tem que estar do início ao fim ali dentro, como um designer, como um programador, como um artista, né, tem que estar ali dentro. Então, esse foi um grande desafio. Um outro desafio foi a questão de tentar entender como é que as dinâmicas de comunicação poderiam acontecer nessa equipe. Então, eu me concentrei, principalmente, no meu trabalho, na primeira parte, que é a parte do processo co-criativo, do co-design do início, né, de tudo, onde a gente envolve todos esses profissionais, mais stakeholders, para pensar o projeto, para pensar o problema, e aí tentar relacionar isso. Então, eu tive uma série de dificuldades no começo, né, para reunir essas pessoas e para encontrar a melhor forma de trabalhar isso de uma maneira que fosse produtiva, né, para o projeto. Bom, no próximo bloco, a gente vai continuar a conversa com a Michelle e com o professor André, os dois do Programa de Pós-Graduação em Design da UFPR, para entender melhor o percurso trilhado pela Michelle no desenvolvimento desse artefato de design colaborativo, que pode ser usado por equipes interdisciplinares no desenvolvimento desses jogos focados na promoção do aprendizado. Então, fiquem aí, que o Em Tese volta logo. A pesquisa de doutorado da Michelle Aguiar, orientada pelo professor André Bataiola do Programa de Pós-Graduação em Design da UFPR, propõe o desenvolvimento de um modelo auxiliar ao processo de design de jogos digitais educacionais. O foco dela está um pouco mais nas equipes interdisciplinares e uma das etapas desse processo propôs a realização de workshops em que o modelo criado pela Michelle foi testado para que fosse possível identificar possíveis falhas ou melhoramentos a serem feitos nesses artefatos de design. E nós abrimos esse bloco com a reportagem da Luana Lopes, que foi até o Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR, o MAI, para conversar com a equipe do museu que desenvolve jogos educacionais e entender quais articulações foram propostas pela pesquisa da Michelle no processo de criação de jogos digitais educacionais. Aprender brincando. Esse é o propósito dos jogos educacionais digitais do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR, o MAI. Ou melhor, jogos museais, já que são jogos voltados especialmente para o trabalho do museu. O primeiro jogo eletrônico desenvolvido pelo MAI foi o Arqueogame, que lembra as clássicas máquinas de fliperama. No Arqueogame, o jogador faz o papel de um arqueólogo, que escava peças de um sítio de samba quiz do litoral do Paraná. O principal objetivo educacional do jogo é ensinar às crianças e adolescentes a importância de preservar o patrimônio cultural e explicar o trabalho dos arqueólogos. Todas as peças do jogo estão no acervo do MAI. Em 2017, o MAI lançou para celulares Android o jogo da Bernúncia, o alto do boi de mamão. O pano de fundo do jogo são as manifestações culturais do litoral do sul do Brasil, em que a Bernúncia é uma espécie de bicho-papão que engole tudo o que vê pela frente. Semelhante ao famoso Snake, o objetivo do jogo é que a Bernúncia devore o máximo de crianças que conseguir, enquanto evita ser atacada pelos xixipás, engolir os marinheiros e comer a própria cauda. O jogo da Bernúncia cumpre a função do museu de levar a cultura popular para as crianças. Só o fato delas saberem que existe esse personagem, a Bernúncia, que é de uma manifestação cultural secular que acontece aqui no Brasil, isso já faz da nossa missão uma missão realizada. Você está levando conhecimento para as crianças, para as novas gerações, e com isso elas acabam valorizando mais a sua própria cultura. Outro jogo educativo desenvolvido pelo MAI é o RPG Jaguaretê, o Encontro. O Jaguaretê é ambientado no Brasil, na época do primeiro contato entre os europeus e os povos nativos. O RPG foca na visão de mundo dos indígenas que habitavam o país. O livro do Jaguaretê, um dos materiais do jogo, traz a história a ser seguida pelos personagens, com amplo material cultural e histórico. Além da versão livro-jogo, também está disponível uma versão de bolso, própria para as escolas. Uma versão digital está em processo de desenvolvimento e conta com a ajuda da pesquisa da Michelle Aguiar. A Michelle estava desde o início da concepção da ideia do Jaguaretê digital. Seu trabalho foi desenvolver um Game Design Document, que é um documento que indica todas as informações que vão estar no jogo, como quais são os personagens, o que eles podem fazer, as histórias e os textos que aparecem. O trabalho da Michelle, de pesquisa, é de grande importância porque, com o desenvolvimento do Game Design Document, que é um documento que dá as linhas gerais do jogo, a gente consegue fazer algo bem melhor planejado e a gente consegue ofertar ao público que vai usufruir desse jogo um produto de melhor qualidade. A produção do Arqueogame, do jogo da Bernúncia e do Jaguaretê foi desenvolvida com o trabalho de alunos bolsistas do MAI, desde a parte de pesquisa até o design e produção sonora dos jogos. A interdisciplinaridade possibilita aos estudantes aprender um pouco de diversas áreas, além de todo o conhecimento histórico e cultural que os jogos trazem. E vejo quão maravilhosa é a extensão universitária, porque além de eles poderem estar aprendendo enquanto eles desenvolvem, esse conhecimento é compartilhado com toda a comunidade. Toda a comunidade que visita o museu tem o prazer de poder estar conhecendo mais sobre esses universos que são tão fantásticos e tão importantes para a nossa cidadania, inclusive. Professor, uma das fases que a gente pode observar na tese da Michelle, como foi inclusive mostrada na reportagem, envolveu a pesquisa de campo. Qual é a importância desses processos para o desenvolvimento da pesquisa? Eu respondo essa pergunta para você até citando uma outra tese que foi produzida no nosso departamento, que é uma tese sobre produção sobre design de animações educacionais. E tanto no caso das animações educacionais, quanto no caso dos jogos educacionais, em termos de concepção, a gente viu uma falha dos locais que desenvolvem esses artefatos em fazer pesquisas de campo. Ou seja, ouvir os stakeholders, ou seja, as pessoas que estão envolvidas no processo de uma forma mais geral. não só pensar em termos do processo de concepção, do processo de design, mas também pensar na questão dos conteudistas, dos profissionais da pedagogia, da parte de aprendizado, e, em especial, ouvir o professor e também o aluno. Então, essa fase de pesquisa de campo era extremamente importante para nós desenvolvermos um produto de qualidade, seja em termos de uma animação educacional, seja em termos de um jogo educacional. Inclusive, Michelle, o teu processo de pesquisa de campo é quase uma imersão, porque, na verdade, você faz parte da equipe do museu, né? Sim. Eu faço parte, a gente tem uma parceria, então, que eu vou desenvolver para eles o documento de design. E para fazer o documento de design, então, eu apliquei com eles a parte da minha pesquisa e eles me ajudaram, então, na configuração do modelo. Então, o que foi feito ali, eu fiz uma primeira vez, rodei uma primeira vez o workshop com outra equipe, que eu também já estava trabalhando, e eu tinha planejado de uma maneira, então, eu apliquei, fui vendo os tempos, fui vendo como é que eu tinha selecionado as ferramentas que iam ser utilizadas nesse workshop, e eu percebi que o que eu tinha planejado não dava para fazer da maneira como eu tinha planejado naquele tempo. Então, a pesquisa de campo, aplicando com pessoas reais numa situação real, me deu um feedback das coisas que eu poderia fazer. Então, eu rodei mais uma vez, já com a equipe do MAI, e foi um caos total, né? Aplicar o workshop, porque eu pensava que ia acontecer de um jeito, mas com tantas pessoas envolvidas, eu precisava ter controle desse tempo. Aí, eu apliquei uma terceira vez, num projeto que eu oriento de iniciação científica, numa outra universidade, e lá também tive mais um feedback, e eu fui refinando. Até aplicar por uma última vez com o pessoal do MAI, e aí já estava um pouquinho mais redondo a aplicação do workshop. Então, o refinamento meu, dentro da pesquisa, foi em relação ao artefato propriamente dito, não ainda no jogo. No jogo, a gente vai ter, pelo meu modelo, tem série de baterias que você vai revisando ele, entrando os stakeholders junto. Mas, dessa maneira, assim, para o meu artefato, eu fui rodando ele várias vezes, até chegar num modelo que, num formato que ficasse mais adequado. Por exemplo, eu começava com um dia, hoje eu já estou propondo cinco dias para realizar, então, o workshop. E uma coisa que você comentou agora é dessa questão da expectativa, da realidade que você encontra nesses espaços, e do que seria o ideal para a produção desses jogos. Eu acho que seria interessante você comentar um pouquinho qual que é o cenário ideal de uma equipe desenvolvedora de jogos educacionais digitais, e o que, na verdade, acaba acontecendo. Então, mais uma vez, desde a minha experiência, a gente tem um cenário em que a gente recebe um projeto para desenvolver educacional, e como designers e desenvolvedores, a ideia é você trazer uma solução para aquilo, pronta. Então, vem um jogo de matemática, você vai lá e configura o jogo de matemática, reconhece uma premissa para esse jogo, pensa nas mecânicas, nas dinâmicas, na questão do gameplay, formata uma relação de arte, como é que vai ser, pensa em como que vai ser a engine, enfim, que vai rolar esse jogo, a programação, e entrega. Mas aonde ficou a questão do conteudista, a relação, então, da participação de um profissional dedicado e especializado no processo de construção do conhecimento, da aprendizagem. Então, como profissionais de jogos, a gente entrega um produto, mas a gente entrega com base na nossa expertise, e falta, então, essa figura do conteudista, do especialista de conteúdo. Então, numa equipe ideal, é importante que a gente tenha essa configuração dos desenvolvedores, mais especialistas de conteúdo, e que a todo instante seja inserido os stakeholders, principalmente considerando o usuário primário e secundário, no caso, primário jogador e secundário professor, que é quem vai indicar esse jogo para o aluno. Então, o cenário ideal seria isso. Desenvolvedores, conteudistas, e sempre envolvendo os stakeholders nesse processo. E, nesse sentido, então, pensando já no resultado da tua pesquisa, a partir da tua observação e da aplicação desse modelo, quais são os itens contemplados por esse modelo que você desenvolveu? Então, o meu modelo, ele acabou virando um diagrama. Ele se baseia no ciclo de produção de jogos, em que a gente tem a pré-produção, a produção e a pós-produção. No primeiro momento de pré-produção, então, a gente roda os workshops de cocriação. Nesses workshops, eu me baseio em várias questões de design thinking, nos sprints, né, que eu vou fazendo uma série de sprints. Então, faço a primeira etapa, daí a gente roda, avalia, tem um sprint principal ali e vai tendo uma série de outros sprints. São cinco sprints que eu estou planejando. O que é um sprint? Um sprint é um momento em que a gente tem uma ideia e a gente testa essa ideia para configurar, então, uma relação de uma série de pontos-chave em que a gente vai, então, tendo umas soluções ou percepções do processo. Nessa dinâmica, então, eu uso uma série de ferramentas que a gente utiliza muito no design thinking, personas, mapas de expectativas, vários outros, né, storyboards, para pensar na construção disso. e aí, para configurar um primeiro Game Design Document, que é um documento de design de jogos, a partir disso, daí eu já passo para um outro momento que é o desenvolvimento que não tem ferramentas propriamente ali, a não ser o documento de design e depois uma série de balanceamentos e testes que vão sendo produzidos a partir da etapa de desenvolvimento e depois de pós-produção desse projeto. Então, o que eu me concentrei mesmo foi na parte de pré-produção, onde eu tenho os workshops e várias ferramentas de design thinking aplicadas ali. E pensando no futuro da tua pesquisa, você tem o objetivo, então, de transformar esse trabalho num meta-jogo. Isso. Então, dentro dessas várias vezes que eu rodeio os workshops, né, então, depois entrevistando as pessoas que participaram, eles gostaram bastante da dinâmica, o design thinking tem esse poder de te envolver com materiais lúdicos, post-its, canetas, papéis e etc. E isso acaba engajando as pessoas nesse processo, mas muitas pessoas comentaram que, puxa, podia já brincar, a gente já está trabalhando o jogo dentro do jogo, por isso o meta-jogo. E como todo o processo de quatro anos de doutorado, né, foi bem exaustivo e até ter o start não vai ser um modelo auxiliar que eu vou desenvolver, eu não consegui incluir já nessa dinâmica dos workshops, por exemplo, a gamificação, que é a gente tornar um ambiente gamificado para o processo de desenvolvimento. Então, o meu objetivo, a partir disso, é propor, então, uma relação gamificada nesses workshops para que as pessoas realmente, elas tenham maior imersão nesse processo de uma maneira muito mais lúdica, divertida, né, e pensem já como é que esse aluno vai ver e esse aluno vai estar inserido nesses workshops, né, esse professor vai estar inserido como stakeholder, ele participando co-criativamente. Então, a minha ideia é que esse meta-jogo ainda seja refinado com base naquilo que eu já propus e transformando isso num material que também seja apoiado por um livro, né, que é outra intenção que a gente tem em pôr para frente também. E, professor, para a gente encerrar o programa, como que você avalia, então, os avanços que vêm da pesquisa da Michelle para o campo de desenvolvimento de jogos educativos? Como a Michelle mencionou, tanto a construção do livro, né, o desenvolvimento do livro, como o desse meta-jogo, eu acho que ele vai possibilitar um ganho para as empresas nacionais no tocante ao desenvolvimento de jogos educacionais. Eu vejo isso de forma extremamente significativa. Do ponto de vista do programa de pós-graduação do departamento de design da UFPR, eu vejo não só um ganho nesse contexto de ter um impacto social e econômico, mas também um impacto acadêmico bastante importante. E, felizmente, eu acho que nós, no programa de pós-graduação, temos tido a sorte de selecionarmos alunos bastante competentes, responsáveis, sérios, criativos, como o caso da Michelle, que fez, na minha opinião, um excelente trabalho. E a linha de design de jogos dentro do nosso programa de pós-graduação, ela vai continuar se fortalecendo. Existe a própria chefe do departamento hoje, ela desenvolveu uma tese também relacionada a jogos cooperativos e a entender o processo de dinâmica no processo do jogo, que essa dinâmica está muito associada ao processo de aprendizagem. Temos também o... Então, essa foi a professora Daniela e temos também o professor Dubiela, que é do nosso programa, que também trabalha com design de jogos e também com narrativas. Então, a gente acredita que vai ter uma massa crítica dentro dessa linha de pesquisa bastante significativa que pode realmente colaborar com a indústria nacional de produção, tanto de jogos voltados ao entretenimento quanto aqueles que a gente acha que é bastante importante em termos sociais, que são jogos educacionais. Muito obrigada, professor André, Michele, pela presença no Em Tese de hoje. E se você tiver interesse em conhecer melhor a pesquisa da Michele e quiser entender todas as etapas desse processo que resultou na tese de doutorado dela, é possível acessar o trabalho na íntegra através do banco de teses e dissertações da UFPR em acervodigital.ufpr.br. Lembrando que todos os programas da UFPR TV estão no nosso canal oficial do YouTube e nas redes sociais vocês podem acompanhar as nossas novidades. Até o próximo Em Tese! Em Tese de hoje! 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 Obrigado.